Boa tarde, nós estamos hoje aqui com o Charles Matos, que é monitor do Laboratório de Design Editorial do IACS. Charles, como é que é o projeto? Bem, então, o Laboratório de Design Editorial é um projeto que é orientado pelo professor Alexandre Farbes e tem como a sua principal ideia dar oportunidade para os alunos desenvolverem as suas produções, seja ela no meio jornalístico, da texto, ou também a publicidade, criando as peças publicitárias. É um meio que os alunos têm para produzir e ver o seu material sendo publicado. E qual a importância desse laboratório como experiência para os alunos que participam? Então, isso é muito importante. Por quê? A gente, na faculdade, é voltado muito para a parte teórica, a gente reflete muito sobre produção, como ela é feita, e a gente tem dificuldade de aplicar a teoria que a gente aprende a prática. E mesmo quando a gente tem a prática, ela não é uma coisa produzida para ser publicada ou para ser avaliada. Geralmente, é uma coisa que nós publicamos para os professores ou apenas para a nossa comunidade. Então, esse projeto, ele é bom porque ele dá a oportunidade da gente produzir e ser visto por todos. É um projeto que permite que a gente produza um texto, produza uma peça publicitária, que vai dar a oportunidade para todos os alunos terem isso publicado, terem isso visto, terem isso avaliado. É uma oportunidade do aluno, que está dentro da academia ainda, ter uma experiência mesmo de como é o mercado de trabalho, de como é a profissão. Porque aí, nesse projeto, ele vai experimentar de como é uma roxina profissional, seja para o jornalista, de como é uma reunião de pauta, de como é uma apuração, ou para o publicitário, de como é uma análise de mercado, de como é a criação de uma peça publicitária, e de todos os tipos de coisas que ele vai encarar lá na frente, mas que muitas vezes ele chega no mercado sem nunca ter visto. E é bom ele ter essa oportunidade na faculdade, porque ele está dentro do meio acadêmico ainda, ele tem o direito de errar, mas ele vai, tudo o que ele vai fazer durante o projeto, ele vai fazer para aprender. E vai ser uma ótima oportunidade de aprendizado para todos nós que participamos. E como o projeto se relaciona com as outras disciplinas do curso de jornalismo? Então, como eu disse, a gente aprende muito a teoria, aprende também a prática, mas não coloca isso muito para ser publicado. A gente tem uma infinidade de disciplinas, como fotografia, como telejornalismo, como rádio jornalismo, no caso de publicidade, de criação das mais variadas coisas. Nesse projeto, a gente tem a oportunidade de pôr isso em prática, como nós podemos fazer matérias envolvendo material de rádio, nós podemos fazer matérias envolvendo material de fotografia, nós podemos fazer matérias só de texto, a gente pode misturar tudo isso. Então, é a gente pegar as matérias que a gente está vendo na faculdade, que a gente está aprendendo, e aplicar elas a um projeto, tanto para jornalismo quanto para publicidade. Como é que os alunos chegam até o laboratório? Qual é a forma de acesso? O laboratório de design editorial, ele é um projeto de extensão, e que os alunos podem fazer uma disciplina de extensão, que são os alunos dessa disciplina que, na verdade, vão dar, vão produzir material para esse projeto. Todo semestre é uma disciplina, os alunos entram, aí lá a gente escolhe, são três websites que a gente sustenta, o site da comunicação, o Infoq e a Uniclusão. O Infoq é um site voltado para o material jornalístico daqui da UF, com eventos e coisas importantes que acontecem dentro da UF. O Uniclusão, ele é voltado para ações de inclusão de universidades, não só da UF, a gente tem material jornalístico produzido sobre várias outras universidades, que é voltado para a inclusão, e o site da comunicação, que ele é mais voltado para a comunicação em si, tanto para as pessoas que fazem o curso, quanto para as pessoas que querem conhecer o curso. Então, o Infoq e a Uniclusão são mais jornalísticos, o site da comunicação, ele é mais acadêmico, sim. E qual é a produção que vocês têm? O que vocês já produziram? Qual foi o material? No site, no Infoq e a Uniclusão, é produzido material jornalístico em si. Texto, principalmente, mas também foto e também entrevistas em rádio e vídeo também. No site da comunicação, a produção é mais voltada para esse aspecto acadêmico, então, seria notícias, não muitas notícias, mas principalmente notícias sobre eventos acadêmicos, e conteúdo para quem faz o curso, como emenda de disciplina, como contato de professores, contato de outros pesquisadores e outros autores. E qual é a sensação que os alunos têm ao ver esse material produzido, todo mundo vendo o que vocês estão produzindo, antes de saírem, ainda enquanto estudantes? Olha, é muito bom, eu já, antes de ser bolsista do projeto, eu fui aluno do projeto, e eu acho que para todos que fazem, é muito gratificante, porque a gente é experimentar mesmo o que é ser jornalista, o que é ser publicitário, bem na prática, porque a gente, quando você produz um texto, seja no Infoq, seja no site da comunicação, seja na Uniclusão, você vai ver o seu texto publicado no site, você vai ver as pessoas comentando, você vai receber crítica, você vai experimentar mesmo como é ser um jornalista. O pessoal de publicidade, é, você vai criar uma peça, você vai divulgar o projeto, você vai divulgar o que as pessoas estão fazendo, então você também vai experimentar como é um pouco da profissão. Vocês participaram da agenda acadêmica? Esse ano nós fizemos a cobertura da agenda acadêmica, existem matérias sendo publicadas, tanto no Infoq, quanto no Inclusão, quanto no site da comunicação, o site da comunicação, conteúdo sobre o que o IACS produziu, no Infoq, o conteúdo, uma matéria sobre a agenda acadêmica em si, como é o projeto, como ele funciona, e no Inclusão, uma matéria sobre os projetos envolvendo a inclusão que estão sendo apresentados aqui hoje. E o que você está achando da agenda? A agenda acadêmica é um projeto muito bom, eu acho que é uma chance de mostrar todas as extensões, todos os projetos criados aqui na UF, porque como a gente não está em todos os campos para ver, é legal juntar aqui, porque a gente vai poder ver projetos de engenharia, projetos aqui do Garaguatá, projetos de IACS, da medicina, de direito, todas essas coisas que acontecem na universidade nem sempre a gente vê. Você acha que o IACS foi bem representado aqui na agenda? Acho que o IACS foi muito bem representado, todos os projetos do IACS têm uma grande relevância, não só acadêmico, como também social. Acho que o IACS foi muito bem representado, sim. Todos os projetos do IACS aqui têm uma grande importância, não só para a comunidade do IACS, como também para a comunidade da universidade. Então, obrigada pela sua participação. Obrigado. Vamos encerrando aqui. Legenda Adriana Zanotto Tchau.